E aí pessoal, beleza? Estamos começando um badinho aqui no Carros Rebaixados Online E olha só aonde que a gente tá, mano! Estamos aqui no Drabitur da Sermburg que eu acabei de comer um lanche, mano E que hoje tem conta dos carros antigos da Volkswagen Rebaixados Mano, vai ser muito louco que o pessoal tá lá na favela esperando nós aí Olha só como a nossa parte tá extremamente baixa, mano E tá bem legal, olha só o que a gente adicionou nela Então vou entrar aqui agora no carro e vamos então aí caminhando até a favela Beleza? Olha só que carro top, mano! Deixa eu ligar ele aqui Beleza, liguei o carro aqui Então a gente vai encaminhando até lá, velho Saindo aqui da Sermburg Vamos indo lá onde tá o pessoal, moleque Já estamos indo pra cá, vamos pegar aqui a acelerar Vamos indo, mano! Vamos indo tranquilo Que o pessoal tá esperando nós lá na favela, moleque Eu acho que eu tô conseguindo ver daqui, ó Vamos aqui virar o que tá agora aqui, ó Virando à esquerda Vamos agora aqui virar à direita Eita, será que meu carro vai passar na lombada, mano? Ixi, cabelo, que meu carro tá muito... Ixi, vixi Eita Eita Eita, será que é em quadro? Eita, é em quadro Eita, moleque Desce do carro aí, fazendo favor Beleza, beleza, eu vou descer, senhor Vou descer Ixi, maria Opa, senhor Bom dia O carro aí é seu? O carro é meu aqui, senhor O carro é meu Dá o documento dele aí, rapidinho Beleza, senhor O documento tá aqui, ó Vou abrir o guaco Beleza, senhor Bom dia, senhor Eita, os caras enquadram mesmo, mano Você é doido, velho Vixe, vamos ver o que os caras vão fazer ali, moleque Ó Tudo certo aí, senhor Tudo certo, senhor Beleza, tem uma boa tarde pra vocês aí, senhor Ó lá, os caras vão tudo sair, moleque Vou até ver isso aqui Ó lá, os caras já saíram já, ó Nossa, mano Você é doido, velho E aí, se é que o meu carro vai passando Vai passando essa lombada, hein Caramba Se é que vai passar? Ó Ah, passou Lógico que vai passar, né, mano Ó, gente Olha só onde o pessoal tá ali na Na favela, mano Tô conseguindo ver daqui agora Ó Vamos subindo aqui, ó Ah, olha o pessoal ali, ó E aí, pessoal Salve Firmeza Salve E aí, beleza Como é que vocês estão, pessoal? Tudo tranquilo aí? Olha só o carro de vocês, mano Muito top, hein, mano Ó Tem logo aqui o assaveiro quadrado Tem um gol quadrado Tem aqui, ó O acombi E aí, tá faltando mais um? Acho que tá faltando mais um, hein, mano Tá lá em cima Ah, tá lá em cima lá? Cadê ele? Ele tá onde? Cadê ele? Ah, tá na casa dele Vamos lá então na casa dele Ah, ele tá aí, ó E aí, Jô, mano Olha só esse fusquinha, mano Que fusquinha louco, mano Ó E aí, pessoal Tudo tranquilo? Tudo certo com vocês aí? E aí, beleza Vamos aí, pessoal Bora no comboio aí, mano Vamos no comboio Vamos lá no churras do Zé Bora ligar o nosso som lá Vamos aí, pessoal Vamos embora, vamos embora Vamos no comboio, vamos no comboio Vamos aí, vamos aí Devagar, devagar Dando de boa No comboio Aí, aí, pessoal Aí, beleza Beleza Vamos andando tranquilo, mano Andando tranquilo Andando de boa Olha lá, pessoal Todo mundo junto aqui, ó Moleque Já vamos, mano Já vamos estralar logo Ixi, pessoal Andando de boa Andando de boa Ixi, cara Logo viatura ali, moleque Ó Vamos virar aqui agora Vamos esperar as viaturas Coisa ali Ó Ixi, mano Já vou ligar meu som aqui, moleque Ó Já vamos então aqui Posicionar o nosso carro Junto com o do pessoal Que vamos então Colocar o som aqui Pra estralar, moleque Ixi, meu carro Olha, meu carro tá muito baixo Que eu não quero nem subir aqui, ó Deixa eu ver Beleza Ó Vamos agora aqui sair do carro Vamos esperar até o pessoal Pra posicionar Já abre o porta-malas E liga o RGB, hein Já pra não botar Ixi, só esse paredão, mano Caramba Que top Olha só esse Essa combizinha, mano Ficou muito louco, velho Ó Ó O pessoal já colocando os carros aqui, ó Aê, moleque Boa Agora a gente vai vir, mano Vamos ver então o som aqui No Chua do Zé Colocando pra tocar Então, pessoal Se liga só E aí, você viu? O som, o som, o selo Aqui no Chua do Zubago Estrala, hein E aí, vamos aumentar mais o som, pessoal Vamos aumentar mais Vixe, chegou a ver a turma Eita Eita Vixe Vixe, todo mundo no chão Todo mundo no chão Todo mundo no chão Todo mundo no chão Eita, moleque Agora, mano Ixi Morou Eita, velho Oi, senhor Padrão, não quer sair Vixe, senhor Aqui o negócio morreu, senhor Não, mano Pô, cara Isso que me quebra, hein, mano Aqui tem vizinho, hein Vixe, senhor Mas o Zé deixou, senhor O Zé deixou nós fazer uma festinha aí, hein, zé É pendente O lado do Zé não é o único Que tem aqui na cidade, não Aqui tem vizinho Vixe, senhor Vixe, é isso O que dá pra fazer por nós, hein, senhor Eu vou levar vocês pro DP Por quê, senhor, viu Ah, não, senhor Leva nós, não, senhor Nossa, os carros Tudo rebaixando aí, senhor Todos carros bonitos aí, senhor Olha aí, senhor Pra vocês verem Bonito Bonito Isso aqui tá O carnaval ainda não chegou ainda, não Ixi, senhor E agora, hein Vão levar nós tudo mesmo, senhor Vou levar pro DP E os carros vão junto Então, beleza, senhor Nós vamos formar fila aqui, ó Aí nós vamos entrar Beleza, senhor Vamos aí, pessoal Vamos entrando aqui, ó Ele vai abrir a porta aqui, ó Pra nós, ó A gente vai entrando aqui, ó Ei, mano Vamos dar fuga? Vamos dar fuga? Vai, um, dois, três e já Bora, bora, bora Corre Corre, pessoal Corre, pessoal Corre, pessoal Corre, pessoal Bora, bora, bora Vamos, vamos, vamos Vai cá, vai cá, vai, cá Bora, bora, bora Vai, vai, vai Vai, vai ligar agora Vai ligar agora Corre, 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 mano Corre, mano Corre, mano Vixe, moleque É agora, mano E agora, mano Opa, vixe, moleque E agora, mano Vixe, agora é negócio pra moer, mano Eu tenho que ajustar a suspensão Do meu carro aqui Senão vai pegar Será que não vai conseguir dar fuga, mano Será, velho Será? Vamos ver, vamos ver Tem um parceiro nosso aqui, ó Em cima do carro Do rack ali, mano Ele é doido, hein Ele é doido, mano Vixe, agora, velho Agora, você não vai conseguir Escapar aqui Olha só A viatura vindo lá, ó Vixe, mano E agora, velho E agora, mano E agora Acelera Paratinha, acelera Mano, vou até fechar Eita Bate no outro aqui, ó Quase, 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 moleque Vamos ver Vamos ver Vamos tentar despistar aqui De qualquer jeito, mano Olha lá Tá dançando Calma, calma Calma, calma Que tá cedo ainda Vamos ver o que que a gente Vai conseguir fazer aqui agora Ó, vamos ver Vamos ver O que que eu vou fazer, moleque O que que eu vou fazer, mano Vambora, vambora, vambora Vamos lá, vamos lá E aí, será que já tá Ixi, mano O cara tá lá, ó Tá vindo lá, ó Eita, mano E agora, velho E agora O que que eu vou fazer Pra me esconder aqui, ó Eita, bati Bati sem querer Eita, nossa A gente bateu Opa Vai, vai, vai Vamos, vamos, vamos Bora, bora Bora, bora Parati, bora, parati Mano, acho que eu vou favela, hein Acho que eu vou favela Que lá é mais fácil de nós A fuga lá, ó Tá vindo lá, ó Beleza Tá dispensando isso aqui Bora, bora, bora Ó lá, ó Opa, passou direto Beleza Vamos, vamos Todo mundo, vamos Todo mundo, vamos Todo mundo Bora, bora, bora Bora, bora Vamos, vamos, vamos Vambora Se espalha, se espalha Todo mundo Ixi, moleque, ó Eita, bati Eita, bati Eita, capotei Capotei, capotei Capotei, moleque Capotei, moleque Capotei, capotei Capotei, moleque Capotei Vixi, mano Agora, vamos Deu, deu, deu Deu bom, deu bom Vixi, o parceiro sumiu, moleque Vixi, o parceiro sumiu Eita, mano Acho que ele tombou Junto com o carro lá, mano E agora? Eita, agora morreu, hein Vamos todo mundo Vamos todo mundo Vamos todo mundo Ixi, mano E agora? Epa Opa 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 Eita, meu Deus do céu Onde que eu fui entrar? Onde que eu fui entrar? Vai, vai, vai Bora, 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 bora Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Ixi, velho E agora, mano E agora? E onde que eu vou, mano? Opa Pera aí, pera aí Vamos lá, moleque Será? Será que já é fuga, mano? Será? Ah, não Não acredito não Então, bora se esconder, mano Vamos se esconder Vamos ver onde que será Que onde nós vai se esconder, mano Aonde, hein? Eita, cara É a hora Agora é a hora Agora é a hora Agora é a hora de se esconder, moleque Freia, freia, freia Vamos, moleque Vamos, moleque Bora Bora Aqui, mano Aqui não acha, não Aqui eu duvido achar Aqui eu duvido, mano Aqui eu duvido, ó Vamos se agachar aqui, ó Se agacha aqui, moleque Ó Se agacha aqui, ó Vamos esperar um pouco, ó Esperar um pouco a poeira baixar Ó Já que o carro tá aqui, moleque Vamos sair daqui, ó Ó Ó Vamos andando, vamos andando, vamos andando Vamos, moleque Vamos, moleque Ó Será que vai? Vambora, 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 vambora Ó Ó Ó, moleque Ó, moleque Olha a fuga, mano Olha a fuga, moleque Ó Já era, mano Já era, véi Ninguém acha mais não, mano Olha lá, ó Já era, mano Conseguimos aqui, então, da fuga dos caras, mano Ah, isso aqui foi demais, hein Os caras não conseguiu arrumar nada, mano Então é isso aí, pessoal A gente vai ficando por aqui Um forte aqui, mas valeu Tamo junto, hein Não se esqueça Câmara do canal Já faça o link já Quer dizer, já faça a sua compra já Aí na descrição do vídeo Ou nos comentários Valeu